Senador, a questão da inflação parece que é galopante agora. A escalada inflacionária é visível. A pesquisa no Paraná, em Curitiba, mostra que 96% das pessoas afirmam que já sentem o efeito da inflação no orçamento familiar. É quem vai ao supermercado, vai à farmácia, paga o plano de saúde, vai ao posto de gasolina. A escalada inflacionária é visível. Nós corremos o risco da adoção daquele sistema de armazenamento de produtos para evitar o próximo aumento. Logo, teremos máquinas remarcando preços e o governo não adota as providências de choque. Por exemplo, reforma administrativa. Os gastos públicos continuam crescendo. Gastos com pessoal, gastos com viagens, gastos com os cartões corporativos. Tudo isso aumentou. O governo falou em corte, mas não cortou naquilo que deveria cortar. Nem de longe pense em fazer uma reforma administrativa. E sem cortar a fundo nessa estrutura engordada da administração federal, nós vamos continuar gastando demais e estimulando a inflação.